Essa aqui é mais um Brasil, viu? A pressão que toca no seu paredão Manda um abração pra graduar, assim, refrigeração, tamo junto, valeu! Em o MP3.net Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem, não tô legal com essa nossa história Fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Pra tocar no seu paredão assim, vem! Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta É a madruga! Minha utilidade espalhou lá, bora meu patrão madruga, tamo junto Bora ali do cavaco, bora ali da minha equipe Sente o grave Pede o Nilson para fazer o seu trabalho Pizzaria Deguchi E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com essa nossa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Ai, ai, ai Bora meu parceiro, Gabriel Príncipe Tamo junto, estoura Meu parceiro Luan Gaiato Aquele abraço Vitor Fernandes Me pô É Brasil Isso é Toque 10, hein? Alô, JF Empreendimentos Meu parceiro Júnior França Simoneto Mata um abração pra galera da Academia Cal Fitness Aquele abraço Mata um abraço Hoje vai ter Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Felipe no MP3.net Sabe que sou louco Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou logo atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão É pra tocar no parê doce Vem Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa mal dos amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema Deixa pra se passear assim Vem, vou falar, ó Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela dispensa mal dos amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido RG Paredão, Bora Gabriel Jota as importâncias, grande barrocas Correndo em classe, segura a boi Manda abração pra galera do Sergipe Fecha aquele abraço Segue no Instagram, toque 10 oficial Tô brigado com meu coração Não me dá trégua Só se apega a quem não presta E o pior é que sempre me entrego Não sei dizer não Toda vez que você erra Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo Mexe comigo Ela me iluda e sabe acabar Minha postura de bandido Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Meu ponto fraco Como diz o ditado Enquanto eu não achar a pessoa certa Eu vou me divertindo com as erradas É mais uma composição minha Mais uma inédita Eu tô brigado com meu coração Não me dá trégua Só se apega a quem não presta E o pior é que sempre me entrego Não sei dizer não Toda vez que você erra Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo Mexe comigo Ela me iluda e sabe acabar Minha postura de bandido Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Meu ponto fraco Você é meu ponto fraco Eu não te largo 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 Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto Tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Muita Mas eu tô correndo dessa briga O ensino tem vilão Não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfaca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfaca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfaca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfaca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se tu asfaca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Manda abração pra galera dos caminhões crux Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Fui sem avisar, nem deixou no bar Só com a solidão, até hoje não entendo porque há separação E um pior que eu, não sinto raiva de você Ao contrário, sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Que saudade de você no meu coração Pois sem avisar, me deixou no bar Só com a solidão, até hoje não entendo porque há separação E um pior que eu, não sinto raiva de você Ao contrário, sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Você faz falta, faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Que saudade de você no meu coração Que saudade de você no meu coração Respeita que é pressa mundial, mais uma da fábrica Olha só o que aconteceu Marcou pra sair às seis e voltar às nove Mas uns beijos se perdeu O tempo foi passando e você não percebeu Tá pagando com a língua dizendo que não se apegava Mas o filho do seu Instagram, seu arroba com a danda marcada Foi sem envolver, se apaixonou O que era esqueminha virou o seu amor Foi sem envolver, não teve jeito Mirou no lancinho, acerta no apego Foi sem envolver, se apaixonou O que era esqueminha virou o seu amor Foi sem envolver, se apaixonou o seu amor Foi sem envolver, não teve jeito Foi sem envolver, não teve jeito Mirou no lancinho, acerta no apego Olha só o que aconteceu Marcou pra sair às seis e voltar às nove Mas uns beijos se perdeu O tempo foi passando e você não percebeu Tá pagando com a língua dizendo que não se apegava Mas o feed do seu Instagram, tem uma arroba com a danda marcada Foi sem envolver, se apaixonou O que era esqueminha virou o seu amor Foi sem envolver, não teve jeito Mirou no lancinho, acerta no apego Foi sem querer, se apaixonou O que era esqueminha virou o seu amor Foi sem envolver, não teve jeito Mirou no lancinho Foi sem querer, se apaixonou O que era esqueminha virou o seu amor Foi sem envolver, não teve jeito Mirou no lancinho, acerta no apego Versão Brasileira A partir de agora, aumenta o volume do seu paredão Porque a pressão mundial Chegou É toque 10 É Brasil, bebê Oh, baby Teixeiro tá grudando no meu cobertor E não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com olha bandido Dizendo, dizendo não para, não vara Tô gemendo com olha manhoso Pedindo pra mim, dá tapa na tua rava E eu, tô com saudade de ti Deixa louca, me fez essa boca Chamar de safada Me espelhando, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de ti Deixa louca, me fez essa boca Chamar de safada No espelhando, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Segue no Instagram Toque 10 oficial A pressão do seu paredão Alô, Raíssa e a rodada Israel Muniz Sucesso é Brasil, é ti Oh, baby Teu cheiro tá grudando no meu cobertor E não sai da mente E não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando com olha bandido Dizendo, não para, não para, não para Tô gemendo com olha manhoso Pedindo pra mim, dá tapa na tua rava Eu tô com saudade de ti Deixa louca, me fez essa boca Chamar de safada No espelhando, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de ti Deixa louca, me fez essa boca Chamar de safada No espelhando, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Segue no Instagram Toque 10 Oficial A pressão do seu paredão Que é o Mix Studio Gravando tudo a vivo You already know You already know É aquela corneca pra véi O cara quando sonha E Mete as cara no mundão aí Diz eu vou conseguir Eu acredito em mim Eu sou meu fã Pô O cara consegue a véi Mas o cara tem que querer Pô A dificuldade do cara Vai vir dificuldade Claro que vai Essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Falei mais que foda de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Pedro, mas eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só o menor de te poste Abre a janela pro vento bater Que for ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater Que for ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Precisa, creia, tenha fé nos seus sonhos Um dia cê chega lá Limpinho mp3.net O sorriso no rosto da minha coroa Falei mais que foda de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Pedro, mas eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só o menor de te poste Abre a janela pro vento bater Que for ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater Que for ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu parceiro Bruno Salles Estamos junto, macho Clínica, meu dente, a minha oficial Bora, Fernando, prazer Estamos junto Se alguém passa por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá decidido Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina E dedicou a vida a amoresseguida É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter um corpo quente Congelou o seu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água Hoje você vê ela assim Em troca de calçada Se soubesse um trecho Se soubesse um trecho Dessa história Abraçava Pra ter um corpo quente Congelou o seu coração Pra esconder a tristeza Salto quis E minissanha Hoje você vê ela assim Em troca de calçada Se soubesse um trecho Se soubesse um trecho Dessa história Abraçava E não apetejava Mata abração Mata abração pra galera da Usi Chapada R.L.Portes Tamo junto Aquele abraço Tem que respeitar Alô Soneca Faredão Tamo junto Alô Adelso Pagadão Tamo junto Macho Respeita É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter um corpo quente Congelou o seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova d'água Hoje você vê ela assim Em troca de calçada Mas se soubesse um trecho Dessa história Abraçava Pra ter um corpo quente Congelou o seu coração Pra esconder a tristeza Assalto 15 Minissaia Hoje você vê ela assim Em troca de calçada Mas se soubesse um trecho Mas se soubesse um trecho Dessa história Abraçava Pra ter um corpo quente Congelou o seu coração Pra esconder a tristeza Assalto 15 Minissaia Hoje você vê ela assim Em troca de calçada Mas se soubesse um trecho Mas se soubesse um trecho Dessa história Abraçava Pra ter um corpo quente Congelou o seu coração Pra esconder a tristeza Assalto 15 Em Minissaia Hoje você vê ela assim Em troca de calçada Mas se soubesse um trecho Dessa história Abraçava E não me apetejava E não me apetejava Móveis Brasil Tudo é atacado e varejo Para a Pauliça Móveis Brasil Scooby Paredão Estourado de queimadas Tamo junto negão toca Mossegão Paredão Galera de Tucano tamo junto Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele E eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Bora Tiririca Trios Gustavo Gravações Para Robertito Davê Livinho mp3.net Ainda ontem chorei de saudades Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que eu tô tentando te esquecer Mas como não lembra Do teu jeito de amar Do teu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do teu beijo sem roupa Do teu corpo suado E se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo madeira e sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Eu prometo madeira e sigilo Bora Danilo Estação Boa Rocha Aciã Divulgações Piratas CDs VECDs WA Divulgações Vai Luque Divulgações Tamo junto Mas como não lembra Do teu jeito de amar Do teu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do teu beijo sem roupa Do teu corpo suado E se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Eu prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Eu prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Que eu prometo manter em sigilo Oh 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 Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das suas mãos Não me entrega a solitão, meu mel Porque eu preciso de você E lembra da nossa canção Nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim E meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Não vai, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chegar mais perto pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma Marque um 10, você vai se um pouco comer água agora Vem, segura-se embora E meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo E te ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu sol Bora assim mais uma vez, vem Mais uma que é sucesso, vem Eu errei quando acreditei Ei, ei Essa é a estrofe mais certa que tem na música, viu Qualquer pessoa apaixonada Fica cega Surda, 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 burra, besta e área É capaz de aceitar conselhos como ajuda, viu Eu sei que é verdade Bora assim, ó Insiste na pessoa errada Até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado, carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Você me deixou Eu vou lutar Pra te tirar da minha mente Vai leva tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua Vou ver melhor do que você Eu vou lutar Eu vou lutar Pra te tirar da minha mente Vai leva tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua Vou ver melhor do que você E não me faça sofrer Ninguém vale o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu E tentei Te esquecer Tira você Da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chegue em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Volta sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Grupo, meu tente Meu parceiro perdendo prazeres Meu parceiro campeão Paredão Bruno da Sapeira Tamo junto E o MP3 Logo eu Que tentei Te esquecer Tirar você Da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chegue em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é Na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Na segunda-feira Volta sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é quando Chegue em casa Depois de três dias de vaquejada Queixada e ela não tá lá Pra me abraçar A pia parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Volta sem ninguém A pia parte é Saber que ela não tem Saber da Serra, bora meu parceiro Gabriel Toque 10 Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar? Não me pego do nada, olhando seus espaços Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei, eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Não me pego do nada, olhando seus espaços Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Amar você demais é meu defeito Amar você demais é meu defeito Amar você demais é meu defeito A partir de hoje tu não é mais rabariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te ir na cd, camarão A partir de hoje tu não é mais rabariga Você vai ser a mulher da minha vida Carreta, pitbull, bora meu patrão, senhores, tamo junto Pressa onde há, macho, limpinho, mp3.net Arruma suas malas que eu vim tirar você de reis daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me acertar, não tô nem aí Deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Vou te tirar a cd, camarão A partir de hoje tu não é mais rabariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te tirar a cd, camarão A partir de hoje tu não é mais rabariga A minha família vai me acertar, não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te tirar a cd, camarão A partir de hoje tu não é mais rabariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te tirar a cd, camarão A partir de hoje tu não é mais rabariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje em casa Eu vou te tirar a cd, camarão A partir de hoje em casa Eu vim conhecer em casa Eu vou teunter e me apresentando a galera Do Araste Refrigeração Lobo gris, feliz chego-me Investe Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite chegou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar E eu sei, você tava carente, pois já me falou Na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrado acente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bora Felipe, minha equipe sente grave Te desejando, você sabe ficar disfarçando Seu marido, seu marido não notar E eu sei, você tava carente, pois já me falou Na verdade foi eu quem gostei Na verdade foi eu quem gostei Seu marido não notar Seu marido não notar E eu sei, você tá carente, pois já me falou Seu marido não notar Seu marido não notar Seu marido não notar A gente faz amor A gente faz amor Seu marido não notar 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 Seu marido não notar